Em Teoflotone, a chuva também mudou a rotina de quem desejou ir aos cemitérios da cidade. A chuva exigiu esforço extra de quem foi aos cemitérios em Teoflotone. Quem conseguiu, sentimento de dever cumprido. Vale a pena tanto esforço para vir debaixo da chuva? Vale, vale a pena sim. Vale porque eu mesma nunca esqueço dos meus falecidos aí. Todo ano e se eu não vim, vixe, eu fico sentida. Para muitas pessoas, finados também é dia de trabalhar. Vilmar não vai faturar como esperava na venda de flores e velas. Eu pensava em faturar mais, mas a chuva vem, tem que aceitar, né? No dia de finados, qual o item que mais vende? Vela e flores. No cemitério municipal João Gabriel da Costa, a missa foi cancelada por causa da chuva. Teoflotone tem quatro cemitérios. O João Gabriel da Costa é o maior e o mais antigo. São 100 anos de atividades. E a visitação aos finados será estendida nos próximos dias em função da chuva, que impediu as pessoas de chegar aqui até o local. O gerente do cemitério disse que a previsão era de 15 mil pessoas. As visitas podem continuar até o final de semana. No maior cemitério particular da cidade, devido à estrutura coberta, teve duas missas. Aqui a chuva também atrapalhou. Por isso, as equipes vão ficar de plantão. Durante toda a semana, um contingente maior de pessoas aqui, porque nós sabemos que durante a semana vai haver ou haverá uma visitação maior do que a normalidade. Então, pensando nisso, nós já estamos preparando tudo para dar continuidade durante a semana com a visitação aqui no Vale das Flores. Lembrando sempre que, mesmo com a chuva, aqui no Vale das Flores nós temos uma estrutura coberta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.